Fala aí meu povo que acessa o canal Lucas Oliveira Acessibilidade Brasil, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Hoje nós vamos aprender como podemos fazer uma publicação no Facebook. É isso aí, o Facebook atualizou e agora nós temos uma outra forma de fazer publicação. Vamos lá, bora para o vídeo, vai ser um tutorial bem rápido. Eu já peço que se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo e ative a notificação. Vamos abrir o Facebook e fazer o demonstrativo aqui de forma breve para vocês. Vamos embora. Aplicativos, botão. Pesquisar, caixa de texto, brain chat, calcala, câmera, chrome, contar, drive, e-mail, excel, face, for, facebook. Dois toques em Facebook. Facebook, facebook. Varrer da esquerda para a direita. Criar, toque duas vezes para criar uma nova publicação, story ou real, botão. Criar, dois toques aqui. Opções de criação. Varrer da esquerda para a direita. Story botão. Real botão. Ao vivo botão. Publicação botão. Publicação, ó. Ao vivo botão. Vamos contar quantas opções que nós temos? Story botão. Uma. Real botão. Dois. Ao vivo botão. Três. Publicação botão. Publicação botão. Uma, duas, três, quatro. Real botão. Ao vivo botão. Publicação botão. Então vamos dar dois toques em publicação. Facebook. Varrer da esquerda para a direita. Voltar botão. Criar publicação. Publicar botão desabilitado. Lucas Oliveira. No que você está pensando? Caixa de texto. Ó, no que você está pensando? Aqui é para você colocar o que você quer publicar aqui. Dois toques. Mostrando o teclado português. Brasil, coerte. E você pode digitar por voz ou manualmente ou colar. Como eu tenho um texto aqui na área de transferência, então eu vou colar. Menu ações. Fazer menu ações. Arraçando de baixo para cima e dobrando para a direita. Vamos, vai da esquerda para a direita até colar. Menu ações. Limpar. Menu seleção. Copiar. Adicionar. Colar. Dois toques com o dedo em colar. Exibindo. Pronto. Eu vou voltar uma vez. Teclado português. Brasil, coerte. Oculto. Aí tá. Se você quiser colocar um plano de fundo. Ok. Se não quiser, vai fazer o seguinte. Varre da esquerda para a direita. Ocultar. Sem. Ocultar todas as opções de plano de fundo. Botão. Ocultar todas as opções de plano de fundo. Dois toques. Facebook. E vou na parte superior direita. E pronto, meu povo. Como vocês acabaram de ouvir, sua publicação foi compartilhada. Bitela Residencial. Big Launcher. Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado. Se gostarem, já se inscreva. Deixa teu like. Compartilha o vídeo. E ativa a notificação. Valeu, gente. Abraços. E ativa a notificação. E ativa a notificação. E ativa a notificação. E ativa a notificação. E ativa a notificação.